Deus Entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade da sua mão Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, ele pega e também faz viver Porque tem autoridade, é dono do poder Ele pega o derrotado e faz um vencedor Na mosaica ensina o que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele mata, ele mata, ele mata, ele mata, ele mata Ele mata, 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 ele Ele mata-me Foi Ele que tocou nas águas E o par se abriu E o povo atravessou o segundo Pela fé Ele é bem maior Do que todo mundo Jesus é também Torno de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque sem autoridade é dono do poder Ele peça o derrotado e faz um vencedor Pra gostar e me ensina o que há no seu amor Por quê? Ele é Senhor Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele é Senhor 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 Ele é Senhor